A Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém abriu as portas de sua casa para todos aproveitarem o almoço de massas no domingo, dia 22. Cerca de 160 pessoas compareceram ao evento, aproveitando para conhecer o espaço e passaram uma tarde em confraternização. Verônica, mais um evento da Comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém com o objetivo de promover esses eventos. Bem Natália, nós assim, continuamos em busca de fazer sempre a vontade de Deus no sentido de acolher as pessoas, né, até a nossa vida, até a nossa casa, poder realmente trazer as pessoas para junto do Senhor e assim, como Maria, com o coração aberto, poder acolher a tantos amigos que hoje estiveram aqui. Esse almoço é um almoço beneficente, já que estamos já, dessa vez, fazendo um almoço na sede da comunidade. Por que na sede da comunidade? Bem, estivemos pensando como fazer, uma maneira de trazer tantos amigos para cá e vimos que realmente o Senhor queria abrir esse momento também para podermos acolher as pessoas no coração de Maria. Então, quando nós trouxemos as pessoas para cá, para o almoço, já que nossos eventos geralmente são em outros lugares, né, dessa vez a intenção foi essa. Poder acolher e mostrar o quanto o coração de Jesus e de Maria são acolhedores, para que as pessoas possam ter esse encontro com o Senhor e ainda experimentar um delicioso almoço de massas, né? Falando em acolher, aqui na Casa da Comunidade as pessoas podem ser acolhidas não só em eventos, né, Maria? É verdade, né, para as pessoas que quiserem conhecer a comunidade, geralmente temos encontros mensais, né, onde as pessoas vêm até nós, o que nós chamamos de fraternos, e nesses encontros, que começam às duas horas da tarde, começa com adoração, temos momentos de formação, de partilha, de jovens com jovens, casais com casais, são momentos maravilhosos. Ou outros dias, é só você ligar para nós, 221-1793, e marcar para vir conhecer a comunidade, vai ser um prazer recebê-los. Todos os meses acontece um evento promovido pela Comunidade de Jerusalém. O próximo já tem data marcada. Será uma festa junina no dia 9 de junho, a partir das 4 da tarde, aqui na Casa da Comunidade. E como a Verônica falou, há também o Encontro dos Fraternos, e o próximo será no dia 6 de maio.